Vai começar o jogo. Vai começar o jogo. Mais um da fase de ida nas quartas de final. Bola rolando, Brasil! Vamos nessa que é boa beça! Com todas as emoções do futsal, o melhor futsal do planeta. Vamos dois jogos. E amanhã, Carlos Barbosa e Atlântico. Desvio para o gol do travessão! Vai brincando com o Ian! Balançou o corpo, acabou sendo derrubado. O árbitro parou. Bola do goleirão, do Jackson. Ele na dividida com o André Deco. Bola pegou nas costas dele. Abertura nala pelo lado direito. William Peru buscou o drible e se livrou do primeiro. Cruzamento! O André Deco deu de soco. Ela sai pela linha de fundo. É escanteio. Pelo lado esquerdo, levantou. Forte recuado ali do Augusto. Defendeu o Jackson! Avalendo! Tirou a bola dali. Deco pega. Mundial é a Liga Nacional. Liga aí, cola aqui no Sport TV. Bola jogada na canhota. Vai para dentro da marcação. Bate para o gol. Defendeu o Jackson. No rebote! Travado o Rony! Jogo muito agudo com as equipes buscando o tempo inteiro. É jogão de futsal. Para o salonista ficar ligado o tempo inteiro. Também nessa briga pelo título do campeonato. Veja o assabum. balaça o Deco. Pega o chutão do Ceará. Jogada pelo lado esquerdo do Renan. Bateu para frente o Renan Basso. Já bota para correr. Chegou o Hernani e bateu. Salva, Jackson! Está de brincadeira, cara. Os goleiros estão pegando tudo. O Peru bateu. No caminho, o Rony tira. Olha que bola para o Hernani. Ele ganha na trombada. Bate de canhota. Defesaça do Jackson. Jogo bom, hein? Jogo bom. Jogo intenso. Começou tudo de novo. Rafinha. Lá na canhota. Ele vai para dentro no X1. Linda jogada. Bate para o gol. Salva, Jackson! Que mais jogada do Zequinha. Botou o William Peru para dançar. Finalizou. Canhotinha do Zequinha. E o Jackson, hein? Ô, Jackson! Você está de brincadeira. Está pegando o tudão. Caramba! Goleiro. Goleiro. E já está lá, vibrando. Está tudo certo. Aqui na hashtag, a Duda Almeida. Torcendo para o Joaçaba. Mandando mensagem na hashtag. Benjoa Saba está na cara do gol. Peru. Salva, André Deco! Os goleiros estão gritando no jogo. Liga o roteador. Pode ligar. André Deco está pegando até sinal de Wi-Fi. O Rafinha. O Rafinha. Obrigado, obrigado, Florão. O Rafinha que ficou ali caído. O leiro Deco saiu. Levou o lençol. Toque de cabeça para fora! Decão, Decão. Catou a borboleta. Tirou bonito. Vou falar um negócio para você, hein? Esse Ernesto joga pra caramba. Joga muito, joga muito. 7h31 para terminar o primeiro tempo. Reposição do André Deco. Já joga lá na frente. O toque de cabeça. Vai pegar o Jackson. Rola nas mãos do goleiro. Do Joaçaba. Ligação direta! O André Deco pega de novo na bola do Peru. É o segundo lance que essa bola entra. Entra no sentido do goleiro achar o cara lá na frente. E o Deco fazendo uma grande defesa. Ofensivo na cavada. Chamou no pivô. É lateral para a equipe do Joaçaba. O time da casa empatando 0x0. Vem chute pro gol. O Deco defendeu. Encaixar um jogo bom para ganhar moral. Na cara do gol. Desperdiça. Vai terminar a primeira etapa. Menos de 10 segundos. Para terminar a primeira etapa de um bom primeiro tempo. Apesar do jogo sem gols. Muitas defesas. Bola na trave. Teve de tudo na primeira etapa. Cronômetro zerado. 0, Joaçaba. 0, Cascavel. Primeiro tempo, repito. Super agradável. Não vai aumentar o número de besteiras aqui. Faladas. Olha a bola comprida. Bola esticada. Desvio. Ela vai para fora. Lembra a messa tudo de novo. Aí o Deco pedindo. Recebeu. Bateu de longe. Na cara do gol. Lá dentro. Cronômetro. Gol. O Zequinha. Do Cascavel. Com uma pitada de sorte. Mas a sorte anda com a competência. Na segunda trave. Ele deu um tapa que não teve pressão. E esse tapa matou o goleiro. O goleiro ficou perdidinho. E aí o Zequinha joga para o fundo do gol. O Cascavel abre o placar. Zequinha 17. Assina. Assina que o gol é seu. Irrumar o empate. Dominou de novo. Puxou. Tem o Hermane pedindo. Trocou de perna. Bateu o Jackson. Pega a bola do Dieguinho. Bota a bola na frente. Buscou. Ganhou. E agora o contra-ataque puxado pelo Gurgel. Tocou para o Gustavinho. De perna esquerda. Bateu para fora. Marcelo Coelho. Do jogo. Cinco. Jogo bom demais, né? Galera da Máfia Azul. Torcida organizada. Do Joaçaba. Trocou de perna. Bateu para fora. Chute do Igor. Sete do Joaçaba. E o Juninho Mota. Vem Cascavel. Limpa a jogada. Gurgel defendeu. Pegou o Jackson. Tirou. Na sequência o Augusto. Denilson Piovesan. Torcendo para o Joaçaba na internet. Hashtag Futsal no EsporteV. Caiu o Gurgel. Olha o Carlão lá dentro. Gol! Da Serpente. É da Cobra. É do Cascavel. Carlão de perna esquerda. Ele domina com a direita. Joga para o alto. E a canhotinha bate no canto do Jackson. Carlão, meu garoto. Com o dedo quebrado e tudo, hein? Está de brincadeira. Assina que o gol é seu. Foi para cima. Balança o corpo. Levou na linha de fundo. Bate para o gol. Defendeu o derro. Para o Ernesto. Deu uma travada. Dregou mais atrás. Vem chute do Ian. Bate para o gol. Defendeu o chute do Renan Basso. Na hora do rango. A emoção do futsal. Balançou o Ian. Vem o William Peru. Passa a direita do Deco. Prefere o toque na frente. Girou. Vai bater para o gol. Dieguinho. Bate para o gol. Passa a esquerda. Chutão do Rafinha. Passou a esquerda do goleiro. Esquerda para o Ian. Goleiro linha normalmente busca o fundo. Quadril Juninho. O Mota que está lá. Cinco minutos para terminar o jogo. Joaçaba joga também contra o Galó. Judeu de Bico. Basso. Lá dentro. Gol. Do Joaçaba. Ian. O goleiro linha funcionando. Na primeira não deu. Mas na segunda. Pimba. Fundo do gol. Diminui. Está no jogo. O time da casa. Ian número 32. Assina meu garoto. Assina que o gol é seu. 2 a 1. Cascavel. Marcelo funcionou. Goleiro linha. Ali o toque na frente. Devolveu. Bateu. Carlão. Sobrou. Sobrou. Jackson. E ele voa já botando a bola em jogo. O Ernesto pega ali. Impa o lance. Adiantou. Chega picando. Rasgando. Rafinha. Jogando para fora. Cara. A defesa do Jackson foi demais. E a reposição de bola dele foi mais maneira ainda. Olha só. Olha a reposição de bola. Vamos deixar isso um pouquinho mais. Para a reposição de bola que também foi incrível do goleiro Jackson. O goleiro rápido tem que ser assim. Ele pega e vai. Olha o jeito que ele devolve a bola. No peixinho. Defesaça com o pé lá no cantinho. E já sai jogando. Com esse peixinho ele já acelera a transição da equipe. Impressão absurda do Joaçaba. Vem aí o minuto final. E atrasa. William Peru. Bate para o meio. Pegou o André Deco. O gol está aberto. O gol está aberto. O gol está aberto. Vai para fora. William Peru. Mas o Joaçaba acredita ainda no empate. Juninho. Toca a bola. Pega o William Peru. É o capítulo. Joaçaba bate para o gol lá dentro. Gol. O do Joaçaba. René Basso. Na segunda trave. Respeita a goleiro linha. O William Peru. O toque lá do outro lado. Ele acabou se machucando ali. O chute na segunda trave. Ele joga para o gol. Caiu de mau jeito. Mas caiu feliz. Caiu feliz. Porque empata o jogo. O Joaçaba deixa tudo igual. Dois Joaçaba. Dois Cascavel. Para a alegria da galera. Tudo igual esse. Esse é o futsal. Respeita o futsal. O futsal. Está aí o Gustavinho. Vai terminar o jogo. Vai bater de longe. O André Deco. Deu de bico. Tirou no meio do caminho. Semana que vem o jogo de volta. Lá no Ninho da Cobra. Lá em Cascavel. Vai ser demais. Dois a dois. Mais um. Dois a dois. Ontem São José. Dois a dois com o Foz. André bateu de longe. Terminou. Que jogo meus amigos. Que partida de futsal. É por isso que eu amo esse esporte. Ah, mas não é olímpico. Problema da olimpíada amigo. Está de brincadeira. Vamos lá. Zequinha e Carlão. Dois a zero Cascavel. Ian e Bazinho. O nosso brazo. Empatou o jogo. O nosso brazo empatou o jogo.